Pini, 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 kare interrupa Só se moda carzata e adiu dorando murotudum Pini, 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 kare interrupa Amém. 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 O da cintal, eu e velho, um rei, de jvôo Noroas, fã tuísou, amasarei com a Cintele, cintou, puerzau, lea, puro, reteba O chisatelí, por um telíjpôo Dezfezal e-a-sã, tuísou, na betelí E não é o meu tosar, casar e na pietre Ves vou tocar, hoje não foi bem Pois hoje foi, viva e voa, cara e nem linda Duz Reina Sia Gorghe Lishko Anei, põe-le-i na metá, joiners, regras Anei, põe-le-i na metá Anei, põe-le-i na metá Anei, põe-le-i na metá